Salve, salve, fiel família corintiana, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje trago algumas novidades pra vocês, inclusive irei mostrar como vocês podem assistir o jogo de quinta-feira sem pagar nada, totalmente de graça. Mas antes já vai deixando o seu like, pois isso ajuda demais no crescimento do canal e me mantém sempre motivado a continuar gravando. Se não for inscrito, já se inscreva aí e aproveitem para compartilhar com seus amigos, pedindo para se inscreverem também. Quem tiver Instagram, me sigam lá, pois estou fazendo live de todos os jogos do Corinthians. Inclusive, desta quinta-feira contra o Fluminense pela Sul-Americana, terá live. Então assista até o final para saber como assistir. Sem mais enrolações, otavinheta e bora pro vídeo. A direção do Corinthians monitora a situação do atacante Negueba, destaque do Globo na Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar da queda da equipe Potiguar para a quarta divisão da competição nacional, o jogador de 19 anos chamou a atenção do time paulista. A informação é do jornalista Jorge Nicola, do Yahoo Sports. Negueba também desperta o interesse de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Internacional. No Brasileirão da Série C, o atacante marcou oito gols, três deles de falta e um de bicicleta. A qualidade técnica do atleta é o principal motivo pelo interesse do timão. O atacante tem contrato com o Globo até 2021, mas a multa recessória é baixa e não deve segurá-lo por muito tempo no clube Potiguar. A multa é aproximadamente aí de um milhão de reais. Caso seja contratado nos próximos dias, Negueba chega ao Corinthians para integrar o time sub-20 inicialmente e já pode virar profissional no início do ano que vem. O Corinthians não conseguiu nem metade do valor esperado em venda de jogadores em 2019 e vai precisar negociar para fechar o ano sem grandes prejuízos financeiros. As chances de atletas importantes do elenco saírem aumentou e muito nesta terça-feira após o balancete financeiro do primeiro semestre apresentado ao Conselho de Orientação. As informações são do GloboSport.com. Os cofres do timão até julho de 2019 estão deficitários, em 100 milhões e a dívida do clube passou de 469 milhões no fim de 2018 para 637 milhões no ano atual. O valor extrato dos débitos do timão não foram falados publicamente por nenhum dirigente do clube. Para amenizar a situação, o Corinthians terá que obrigatoriamente vender jogadores. O clube projetou 50 milhões arrecadados com vendas em 2019, mas não conseguiu nem metade desse valor até o mês atual. Nomes como o do jovem Pedrinho, do volante Gabriel e do centroavante Gustagou podem deixar o clube na janela de transferências de países de fora do Brasil. A janela da Alemanha, Espanha, França e Itália, por exemplo, fecham no dia 2 de setembro, mas mercados alternativos como o de Portugal e Emirados Árabes Unidos seguem suas atividades até o dia 22 de setembro e 30 de setembro, respectivamente. Pedrinho e Gabriel são os únicos que receberam sondagens dos três citados. Gustagou pode deixar o clube por amargar a terceira opção de referência de ataque. A direção do Corinthians não descarta negociar nomes como o de Bocelli, Matheus Vittal e Clayson, caso receba boas propostas por esses atletas. E falando de Corinthians e Fluminense, vim salvar vocês que não tem condições de assinar o Razón para assistir o jogo. Ou se vocês simplesmente preferem não gastar dinheiro com isso, traga a solução. Para quem quiser assistir o jogo, eu irei estar fazendo uma live lá no Instagram, pois aqui no YouTube dá direitos autorais, então resolvi fazer por lá que é mais de boa. E aí vocês me perguntam, mas como eu faço para assistir o jogo no Instagram? Vou explicar. O jogo começará às 9h30 da noite, quando for mais ou menos umas 9h20, a live já estará no ar lá no meu perfil. É só vocês irem lá no Instagram e pesquisar por Drit, está aparecendo aí na tela um pequeno tutorial para vocês. Depois para dar aquela moral, vocês vão clicar em seguir, para sempre acompanhar as transmissões, pois eu estou fazendo live de todos os jogos do Corinthians. Logo após, vocês vão na minha foto de perfil, vai estar um círculo roxo escrito ao vivo, só vocês clicar nele e já serão redirecionados à transmissão. Irei transmitir com imagens, áudio e com a melhor qualidade possível. Então dessa moral e me sigam lá, fechou rapaziada? Lembrando que a live entrará no ar 10 minutos antes do horário do jogo. Por isso que é bom vocês seguirem o perfil antes, porque assim que eu começar a live, chegará uma notificação para cada um de vocês sobre o jogo. Então é isso rapaziada, conto com a presença de todos vocês lá, demorou? Vai Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho